Neste momento a equipe do SAMU já aparece ali para poder socorrer uma vítima de acidente. Neste momento as pessoas retirando ali o cone para poder a equipe do SAMU adentrar ali para poder socorrer essa vítima. Uma vítima de acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta. A gente acompanha a chegada deles aqui no local do atendimento aí. Parece que a senhora sofreu ali alguma fratura. Vamos acompanhar aqui. A gente chegando aqui já apareceu. Já estava por aqui a Petlan. A Petlan já estava no local. Motocicleta da senhora. Partes da frente ali toda danificada. Ela vai ser mobilizada ali a senhora. Tem escoriações no braço. Não sabemos se ainda há uma possível fratura ali. Braço e perna. A gente acompanha. Vamos acompanhar neste momento o doutor da estrada de atendimento. Também o enfermeiro. O doutor Ailton. Você mora ali embaixo? Minha irmã mulher que fala, deixa eu ver você. Oi. Eu sou pesquina com o carro velho, né? Tá com o carro velho. O caminho é adorça. Eu vou ter uma beleza. Este momento o senhora imobilizado ali. Está colocando protetor ali na cabeça dela. O colar cervical já foi colocado. E a gente acompanha. Segundo informações, parece que o veículo, né? Tem um veículo envolvido nesse acidente. Pra você ver, parece que tem um pedaço aqui. Acho que acabou estourando o pneu, não se sabe aí. Colocando, neste momento, a vítima na maca. Vai ser levado para o hospital regional. A gente acompanha. Pra você ver a frente da moto, como é que ficou. Olha lá. Muito bem, nós vamos acompanhando agora um acidente que aconteceu na Avenida Rio Branco Segundo informações, entre um carro e uma motocicleta E a gente vai agora checar ali para ver o estado das vítimas E ver o que aconteceu, conversar com a equipe do SAMU Daqui a pouquinho você que está em casa vai acompanhando ele chegando agora no hospital aqui de Erick Emes Daqui a pouquinho você que está em casa Vamos agora conversar com o Dr. Brasil, ele vai trazer informações para a gente O que aconteceu, como que ele recebeu a informação Dr. Brasil, as informações chegaram para vocês Nós fomos solicitados a atender uma pessoa que foi vítima de um acidente de trânsito Uma motociclista que teve uma colisão com um veículo, um automóvel E segundo a solicitação ela estaria inconsciente Ao chegar no local a gente pôde verificar que a vítima estava consciente, estava sentada ao solo Ela mesmo relatou que acha que desmaiou E algumas escoriações do corpo e um pouco de dor na região do quadril Fora isso, nenhuma outra alteração Foi ali na avenida Rio Branco? Isso, na avenida Rio Branco, próximo ao setor 12 ali, se não me engano Então a vítima passa tudo bem, sem nenhuma fratura exposta Nada que possa, ela vai ter que passar por algum raio-x para ter alguma confirmação Ou dá para falar, afirmar que não teve nenhum tipo de fratura? Não, a gente não tem suspeita de fratura Mas por precaução a gente solicita os exames O médico do pronto-socorro recebeu e vai solicitar os exames Para ter certeza, para certificar que ela não teve nenhuma fratura Mas não existe nenhum sinal Quem trabalhou com você, doutor? Foi o condutor Ailton e o enfermeiro Luiz Nós conversamos com o doutor Brasil Nessa tarde de sábado, mais um acidente na cidade de Ariquemes As imagens é dele, Jefferson Sanches Glérison Souza, para o programa Comando Policial Aos dias de sábado, mais um acidente na cidade de Ariquemes Aos dias de sábado, mais um acidente na cidade de Ailton Aos dias de sábado, mais um acidente na cidade de Ariquemes Aos dias de sábado, mais um acidente na cidade de Ariquemes Aos dias de sábado, mais um acidente na cidade de Ariquemes Aos dias de sábado, mais um acidente de sábado, mais um acidente de sábado Aos dias de sábado, mais um acidente de sábado